Bolhas de sabão Luiz Raul Machado Quando o menino brincava com bolha de sabão, João sorria mil silêncios pra menino. Os silêncios diziam assim, é bom aprender muito bem a lição das bolhas de sabão. Bolha de sabão é que nem silêncio, a gente pode dizer que não existe. É uma das coisas mais bonitas do mundo, colorida de todas as cores do arco-íris, toda redonda, voando livre, leve e alto. João disse, sem falar, pro menino, a vida da gente pode ser uma bolha de sabão se a gente faz bastante força. Se a gente aprende a ser colorido, a voar livre, leve e alto até explodir bonito, sem muito barulho, deixando no ar uma gotinha de saudade, lagriminha. Menino ainda não compreendia muito bem essas coisas, mas sabia que tinha alguma coisa que ver com a fada madrinha. Então o menino resolveu passar logo pro outro capítulo pra não ficar muito triste e poder brincar de novo com bolha de sabão, sem nenhuma pontinha de tristeza.